Ok, então aqui estamos uma vez mais com mais um Uvas e Profissionalidades. Hoje com um sobrenome português, Martins, Valdir Martins. Professor na Escolinha de Júnior do Brown Spadas e também atleta profissional, amador chamamos assim, da equipa principal do Brown Spadas. Valdir, obrigado por teres vindo. Obrigado a você pelo convite. Então é assim, tu estás num dos clubes, num dos times mais antigos de Curitiba, do Brown Spadas. Como é que foi essa chamada? O que é que te chamou? O que é que foi esse clique? Como é que viste o Brown Spadas e disseste, eu quero ir para lá? Então, a história de como que eu cheguei lá foi um pouquinho engraçada, porque eu tentei fazer o teste no time e na primeira vez eu não passei. Eu era um pouquinho mais magro que eu sou atualmente, daí eu fui tentar fazer o teste e não passei. E aí eu me lembro que depois desse teste eu falei, eu não vou jogar mais futebol americano por causa da sensação que eu senti por ter sido rejeitado no teste. Mas aí eu não sei porque no último, no futuro teste que ia ter eu decidi ir. E aí finalmente foi o teste que eu passei, isso faz mais de 10 anos lá. Então, desde então não consigo mais me ver sem o Brown Spadas estar colado ao meu nome, digamos assim. Então, foi esse mais ou menos o clique, assim, que foi a última vez que eu tentei, falei, se não for agora eu desisto. E aí coincidiu o que passou e ficou essa história que eu tenho aí. Uma das situações, diz-me uma coisa, tu sentes-te de alguma forma como um exemplo para as camadas jovens, ou seja, quando há alguém que diz assim, olha, eu quero ir conhecer o Brown Spadas. Valdir, diz assim, tu és professor na escola dos juniores. Quando esses juniores vão para a escolinha a conhecer o Brown Spadas, tu veste-te neles, consegues ver o Valdir anos atrás com aquela curiosidade, que frase ou que incentivo é que lhe dizes para iniciar o esclarecimento do que é o Brown Spadas? Sobre a primeira pergunta, sim, eu me vejo um pouco, né, vejo um pouco com os meninos, com sede, com desejo de querer jogar, com vontade de mostrar todo o seu potencial, então eu me vejo muito, principalmente porque é um esporte que não é muito ainda tão explorado, tão reconhecido no futebol, então é algo que ainda é novo. E se fosse para falar uma frase ou algo assim para eles, eu queria que eles sempre trabalhem, sempre, se eles têm um objetivo, se eles têm um sonho, se eles se vêm, por exemplo, jogando fora, que eles realmente trabalhem e se dediquem para isso, que o céu é o limite, né, se a pessoa quiser realmente se dedicar e trabalhar para conseguir seus sonhos, eu acredito que ela consegue, desde que ela se dedique e realmente queira que aquilo aconteça. Há um reflexo, há um copycat, chamamos assim, da noção que vocês têm do futebol americano nos Estados Unidos para cá, há esse incentivo, há esse acompanhamento das competições para que, de alguma forma, possam influenciar nas vossas táticas e valorizar o clube? Há um fundamento e um incentivo e um estudo disso? Assim, da parte da liga profissional, só o comercial, né, eles têm um grande mercado comercial no Brasil, o Brasil é o terceiro maior mercado dos produtos da liga de futebol americano profissional, então nesse ponto sim, mas de questão de comparação de jogos ainda é muito pouco por causa que, por mais que seja o mesmo jogo, a velocidade, né, todas as estratégias, até mesmo o físico, é um pouco diferente, então não dá muito como comparar, né, a gente consegue se comparar mais ou menos com o High School, que é o colegial deles, então, por exemplo, pelo mesmo estilo de jogo, mesmo a gente sendo adulto e o High School sendo composto por adolescentes lá, né, então essa é a diferença de nível que a gente tem entre um país e outro. Mas na questão de muitos times se baseiam, né, em alguns times, alguns esquemas defensivos, o High School para basear seu próprio esquema, mas na realidade, às vezes, isso não acaba tendo muito sucesso, porque, como eu acabei de dizer, é muito diferente, né, se um esquema funciona lá nos Estados Unidos é porque tem todo um contexto, tem todo um ambiente para que aquilo aconteça, que talvez, e muito provavelmente, não seja o que acontece, por exemplo, nos times aqui brasileiros, já começa que um é pago e o outro não, né. Correto, o incentivo é diferente. Exatamente. Diz-me uma coisa, o fundamento dos júniores do Browns Park é exatamente como uma questão de ajudar na sociedade ou na integração, na evolução pessoal dos vossos alunos. Como é que está a escola? Quantos alunos é que têm? Então, a gente está na faixa de alunos ativos, principalmente durante essa pandemia, deu uma caidinha normal, mas a gente está com um número aí um pouquinho mais de 30 alunos ainda que são inscritos, né, que estão ativos, digamos assim, no programa. E sim, né, por ter esse caráter de escola, a gente tem um pouquinho de, digamos, uma obrigação de passar uma transmissão de valores, de condutas, de morais, de moral. Então, quando normalmente a gente vai falar sobre algum assunto, a gente tenta mesclar com alguma coisa, algum sentido da vida ou alguma mensagem que a gente queira passar para que os meninos não apenas se transformem em bons jogadores de futebol americano, mas que sejam bons exemplos e bons cidadãos, porque o futebol americano, ele acaba ensinando, não é o único esporte que faz isso, mas ele acaba ensinando também esses valores de cidadania, de trabalho em grupo, né, de você confiar no seu companheiro, né, saber que é um esporte coletivo. Então, a gente sempre também tenta repassar esses valores em todos os conteúdos que a gente faz. Então, acredito que desde que o programa começou, a gente tem bastante sucesso em fazer isso e é a tendência que a gente continue sempre melhorando. Ok. Vocês são uma equipa de amadores, correto? Amadores, amadores. Sim, para o pessoal que queira conhecer o Brown Spa, diz-me lá uma coisa. Qual é o primeiro acesso? Qual é o contacto? Tem algum endereço fixo? A gente tem um site, né, como a gente é um time da base do Brown Spa, né, o próprio Brown Spa tem um site, então se não me engano é www.browspiders.com.br, mas a maneira mais fácil de se ter uma comunicação e até uma resposta mais direta é pelo Instagram, que você pode seguir, é o arroba brownspiders__fs, que é o da escola, e o próprio brownspidersfa, que é o do time principal. São os dois canais aí que você consegue ter uma via direta de comunicação com o programa. Lá também vai ter algumas informações, os técnicos, né, as atividades e postagens, vai ser tudo lá transmitido, é transmitido naquele canal do Instagram. Eu já estive a ver o site, o site é espetacular, está muito bem organizado, bem estruturado, muita informação, tá? Mas assim, nada tem mais a ver com a informação do que o presencial. Mesmo num período atípico, vocês têm pessoal já indicado e responsável por fazer esse primeiro contacto. Por exemplo, dos júniores, tem já um professor, sendo tu também, e o Vinícius Anussi, tá? Anussi, que fará esse primeiro contacto com essas camadas mais jovens. É um desporto caro? Olha, trazendo para a realidade do Brasil, acaba sendo caro porque a gente tem equipamentos, né, como capacete, até mesmo a ombreira, que a gente chama de shoulders, né, eles acabam sendo um material um pouco mais caro, por ser mais resistente, por ter um caráter de segurança um pouquinho mais, né, rigoroso nesses equipamentos. Então, ele acaba sendo um pouquinho mais caro. Mas, assim, também tem a questão que, por ser amador, o atleta, ele precisa ter algumas convicções e sabedoria. Por exemplo, se ele sabe se ele machucar, ele vai ter que, né, ter o próprio gasto para aí se recuperar. Fisioterapia, cirurgia, se caso algo mais sério acontecer. Então, são coisas que ainda a equipe de futebol americano não consegue fornecer para o atleta, né. A gente tem um plano de que a gente tenta envolver a área da psicologia, a área até mesmo da fisioterapia, mas a gente não consegue ainda fornecer, por exemplo, uma espécie de um plano de saúde para futuras ocasiões que ocorrem tanto no treino quanto no jogo, que é um esporte de contato e acaba tendo... A gente sempre a deixa bem claro para todo menino que for entrar também que é um esporte de contato e acidentes podem acontecer, mas a gente sempre vai tentar fazer de tudo para que eles sejam evitados, né, e que o futebol, o esporte mesmo, ele possa ser praticado da maneira mais segura. Então, acaba sendo um pouquinho caro, sim, né, comparado com 5, 10 anos atrás era muito mais caro, mas ainda acaba sendo um pouquinho, o valor um pouquinho mais caro por causa do custo dos equipamentos mesmo, porque ele fica um pouco em cima. A acessibilidade para potenciais patrocinadores tem sido interessante, tem sido uma das responsabilidades do Brown Squaders, dar acesso a potenciais patrocinadores? Sim, sim, o Brown Squaders é sempre aberto, né, a gente tem também um apoio dentro do sentido do esporte, a gente tem que estar tudo protocolado, a gente já está até numa fase de captação de recursos, então, patrocinadores, até mesmo apoiadores são sempre muito importantes e para que continuem ajudando o esporte a fomentar. Então, o Brown Squaders sempre está aberto, mas a gente, como escola, a gente sempre tenta, por exemplo, procurar algo que, não apenas para os patrocinadores que estejam mais envolvidos, né, mas, por exemplo, com aula de inglês ou algo do tipo. Valdir, diz-me uma coisa, para quem quer entrar em contato contigo, não sei se podes passar os teus contactos diretos, né, porque você sente uma vedeta de Brown Squaders, né, é assim, mas é assim, para quem tenha curiosidade, para quem quer tirar dúvidas, assim, pontuais, ou ver um equipamento, ou ver a vossa sala de troféus, ou ver o vosso currículo, com pessoas mais diretamente envolvidas no Brown Squaders, ou assistir um treino, sei que já está a abrir, a questão de, já estamos a aliviar esta questão de limitações, para assistir um treino, quais são os contactos que as pessoas devem ter? Bom, se o Carlos tem alguma dúvida ou alguma pergunta sobre o Timoricano, tem mesmo equipamento, a minha rede social é arroba Valdir com um W e dois Is, então Valdir, né, se você colocar só Valdir, você provavelmente vai encontrar o meu nome, no Facebook é Valdir Martins Neto, com W também, o Valdir, acredito que seja o único Valdir Martins que tenha no Facebook, se não tiver, então, vocês vão revisar, e também, como eu já disse, as próprias redes sociais do Brown Squaders, tanto no Instagram, como no Facebook também, vão ter pessoas que, se caso eu não puder, elas também vão estar disponíveis para responder qualquer dúvida, qualquer interesse que possa surgir com o Brown Squaders. Então, é assim, as redes sociais vão passar aqui em baixo, do Rodapé, as redes sociais dele, também do Brown Squaders, há uma surpresa futura, esperemos que resulte, também existe o elemento feminino no futebol americano, nós futuramente vamos ver isso, vai ser muito interessante ver o lado feminino a se sobrepor a essa questão de fragilidade, enganem-se, enganem-se, frágeis, não tem nada, tem engarra, assim é que nós gostamos, e assim, Valdir Martins, obrigado por teres vindo, obrigado por teres descalicimentos, vamos ver se arranjamos mais uma nova oportunidade, que isso há para falar do restante staff, digamos assim, do Brown Squaders, tanto o Júnior como o Sénior. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo, e para a próxima sugestão da semana. Não percam, voltamos já já. Búlva edição e idade, eu estou aqui com o Bel, na bodega do Txê. Espaço Txê Bodega. Espaço Txê Bodega, tá? É assim que se come no Sul do Brasil. Bel, diz-me lá, como é que se confeceu nesta generala? Dá um pouco de trabalho, amigo João, dá um pouco de trabalho, assim, estamos aqui desde 25 da manhã, colocando a costela aqui para sair, isso é a costela fogo de chão que a gente chama, né? Durante a semana a gente tem que correr atrás de muita lenha, hoje aqui foi usado 4 metros de lenha. Isso aí, põe aqui 5, 6 horas de fogo para ficar desse jeito. Não pode apureçar demais e nem pode deixar muito distante também, senão ela não fica boa. Assim ela fica maciazinha, esfolando no osso. Então, como eu costumo dizer, é um estrague no ano. Isso, é um grande estrague. Verdade. Queres me dar uma mensagem? Uvas e personalidades, faça que nem o amigo João, vem aqui conferir para ver como que é a verdade. É um estrague. Pessoal, é assim que se come no sul do Brasil. Costela de chão, chamou isto de janelas. Muito apetite e o pessoal come bem, não é? E o ambiente é este. Está bonito ou não está? Olha aí, pessoal. Olha aí, do meu amigo João Carlos Farrapa. Aqui é uma gravação muito linda. Olha aqui a costela, coisa mais linda do semente. Que tal vocês virem conhecer o Espaço Tchabodega aqui na Rua Quênia, 442, no centro de Pinhais. Este é especial para o pessoal do canal. Uvas e personalidades. Vocês mesmo, eu estou falando com vocês. Uvas e personalidades, muito obrigado pela companhia aí. Vem para cá conhecer o Espaço Tchabodega. Comer uma costela fogo de chão. E até o amigo Darwin aqui, o amigo Darwin. Conhece vocês, hein? Aí, tchê, ó. Que tal? Mandando um abraço especial para vocês. Um abraço de 3 voltas e meia. Vem para cá tomar um chope, tomar uma cebeira gelada ou refrigerante, para quem não bebe ser bebida alcoólica, né? E comer essa costela fogo de chão. Uvas e personalidades, muito obrigado. Vem para cá. Rua Quênia, 442, no centro de Pinhais. Azar! Ok, mais um episódio de Uvas e personalidades. Hoje com uma personalidade que, de alguma forma, consiga encontrar com Picasso, tá? E Freud. Vocês já vão saber porquê, tá? Cátia Taras. Obrigado por teres vindo. Vamos me acolher a cá. Obrigada, João. Então é assim, de que tens uma formação académica que, de alguma forma, enquadra psicologia, o Freud, e a parte de imagem, consultora de imagem, cor, estrutura, o Picasso. Como é que tu conseguiste, de alguma forma, enquadrar a psicologia com a imagem? Fala-me um pouco como é que surgiu a Cátia Taras, tá? O clique que te puxou para isso. Como é que surgiu a Cátia Taras e essa evolução? Explica-me então. Tá. Primeiro eu surgi com o amor do meu pai e da minha mãe. Pois é. Então aí, meu sobrenome é ucraniano, as pessoas perguntam muito, a pronúncia correta seria Taras, e ficou Taras abrasileirado e tal, e tá tudo certo. Mas falando agora da questão de Freud e Picasso, como é que chegou a isso? No ensino médio, eu fiz desenho industrial, então eu sempre gostei muito de cor, sempre gostei muito de design, mas também eu tinha essa questão da psicologia. E lá eu conheci uma disciplina chamada psicologia das cores. Falei, nossa, que interessante, né? Como é que as cores trabalham na nossa vida? O que as cores comunicam? O que elas revelam? Porque a cor, ela transmite e comunica a nossa personalidade. É claro que em alguns momentos a gente precisa usar uma cor específica, mas ela precisa representar quem a gente é. Então, lá no ensino médio, eu resolvi que no ensino superior eu faria psicologia e belas artes. Ok, e aí fiz todo esse trabalho, me desenvolvi, apurei o meu olhar relacionado à arte, estética, diferente do que a gente vê hoje, né? Que é só relacionado à beleza, mas a questão da harmonização, do traçado, da arte em si. Aí trabalhei 16, 16 não, trabalhei 23 anos no RH, também ministrando aulas, desenvolvimento humano com a parte de motivação, atendimento a cliente, desenvolvimento de habilidades e competências, enfim. E para mim estava tudo certo, era essa a minha carreira. Então, em 2016, eu falei, ah, eu vou fazer mais alguma coisa, vou inventar uma moda. Como as pessoas comentavam sobre o meu jeito de vestir, que era mais colorido, está no sangue, né? Ucraniana, polonesa, né? Então, eu já veio, falei, ah, vou fazer um curso chamado consultoria de imagem, vou ver o que que, né? O que que é esse negócio? E quando eu comecei a cursar, eu me surpreendi, porque eu falei assim, gente, não é só o que nós vestimos, vai muito além disso. Aí eu disse, parece que tudo que eu estudei até então, que está relacionado à cor, à arte e o conhecimento da alma, né? Que está relacionada, então, à autoestima, ao que você tem de melhor, enfim, está aliado exatamente aqui. Então, eu uni tudo isso com a consultoria de imagem. Tem gente que não sabe o que é consultoria de imagem. Ou então, acha que é só voltado à tendência, ah, eu vou ali no shopping e você vai comprar um guarda-roupa novo pra mim. É diferente disso. Então, foi em 2016 que eu reuni a psicologia, que é trazer essa questão da autoestima, da alegria, do embelezamento, que não é só o externo, porque a imagem está relacionada a quê? A postura, a educação, ao saber falar, ao saber se comportar e, é claro, ao saber se vestir. Porque a nossa impressão, ela é criada de 3 a 10 segundos. Então, se eu tenho uma boa impressão, que ela é criada no cérebro, né? Eu vou prestar mais atenção no que você tem pra me dizer. Agora, se a primeira impressão que eu tive a seu respeito não foi tão boa, o meu cérebro vai ficar sempre procurando uma justificativa que diga assim, viu? Eu avisei lá no começo. Eu avisei porque eu tive uma primeira impressão negativa. Então, a gente precisa cuidar. E sim, a nossa imagem comunica. Hoje eu estou aqui com você. Como é que eu criei? Como é que eu estruturei o meu vestuário? O que eu imaginei em relação a isso? Se eu trabalho com cores, como que eu viria vestido de preto? Apesar de que o preto, ele comunica o quê? Você está com um azul marinho bem profundo, ele comunica autoridade. Porém, ele traz até um certo afastamento. Então, eu quando trabalho com a psicologia, trabalho com as cores e o autoconhecimento, que é importante porque o autoconhecimento, ele traz o quê? Liberdade, né? De ser quem se é. Autenticidade. Então, isso é importante. E foi aí. E de 2016 para cá, eu tenho trabalhado no embelezamento das pessoas, revelando a essência, quem ela é através do vestuário, do comportamento. É por aí. Esse know-how que tu tens da essência da pessoa, quando a conheces nos primeiros momentos, dá-te uma sensação de responsabilidade ou intimismo? Os dois, os dois. A responsabilidade, porque eu vou cuidar daquela pessoa, eu vou trazer ela para mim e dizer assim, gente, eu preciso proporcionar para ela momentos realmente de autoconhecimento e de que ela se encante com ela mesma. E o intimismo por quê? Porque eu vou precisar conviver com ela. Eu entro no quarto da pessoa, no close da pessoa, quando eu vou fazer uma reestruturação de guarda-roupa, por exemplo. Eu preciso saber do estilo de vida, o que ela gosta, o que ela não gosta, como é que ela dorme, como é que ela acorda. Então, tem toda essa intimidade. Precisa ter isso. Por isso que tem que ter muita confiança e precisa ter uma conexão. O meu santo tem que casar com o santo cliente, senão não funciona. Tu tens tido a responsabilidade de estar presente na primeira pessoa com grandes empresárias, o feminino. Como é que tem sido essa questão de esse intimismo quebrar esse verniz que existe do masculino perante o feminino para tu evidenciar exatamente esse feminino como a parte estrutural de uma empresária? Como é que tens sentido essa responsabilidade? Há uma confiança, correto? Mas como é que tem sido o feedback? Positivo? Sempre positivo, porque as mulheres percebem que realmente elas podem mais e que elas podem ficar no equilíbrio. Igual aos seus parceiros, igual aos seus colegas, igual aos CEOs que elas conhecem, aos diretores. Muitas vezes, essa questão do autoconhecimento, a mulher ainda está com a autoestima um pouco baixa. E quando nós trazemos todo esse trabalho, a gente diz, gente, você pode mais. E aí ela mostra esse dia a dia dela que é muito mais atribulado do que o dia a dia do homem. E ela precisa reconhecer que diz, puxa vida, olha só as minhas competências, as minhas habilidades. O que eu sou na essência? Como eu estou me revelando? Então, realmente quebra esse estereótipo de que, de repente, apesar de eu ser empresária, eu ainda estou no nível não. Ela começa a se reconhecer no seu poder. Eu não gosto de usar muito essa palavra, empoderamento, porque ela já está batida, enfim, né? É, exatamente. Então, assim, nossa, eu reconheço que eu tenho essa competência e que eu estou de igual para igual. Então, existe isso. Quebra, quebra todos os paradigmas, os estereótipos. É esse o caminho. Nesse meio, a Cátia Taras, como profissional, chamemos de imagem ou de reinvenção, perante uma potencial, chamemos de cliente, o feedback que a pessoa, a amiga cliente tem da Cátia, nos primeiros momentos, terá de filtro, tipo, vai resultar, não vai resultar. Eu já vou-te explicar o porquê desse gancho, tá? Mas é assim, se tu vingas nesse terreno, é uma certificação para o teu currículo? Sempre, sempre é uma certificação. Tudo que a gente faz e que é bem sucedido, primeiro que nós temos a questão das próprias indicações, né? Eu fiz uma publicação bem recente, porque nós tivemos, a consultoria de imagem teve nos últimos tempos, no sentido de banalizar a profissão, nenhuma das etapas que é justamente análise de coloração pessoal, que algumas lojas, algumas marcas e algumas profissionais resolveram dar dicas no sentido de, assim, ah, você faz tudo em casa, nós vamos ensinar você a fazer em casa. Não funciona dessa forma, porque nós precisamos de aprofundamento, nós precisamos de estudo, né? Então, tudo que a gente faz e que é bem sucedido vai, o quê? Vai refletir no nosso currículo e na indicação favorável, a respeito de confiança, confiabilidade e o encantamento do outro. É isso que nós precisamos proporcionar às nossas clientes, às empresárias, às não empresárias, que é o encantamento, não só em relação ao trabalho que foi desenvolvido, mas em relação a ela mesma. Eu puxei esse gancho porque tem tudo a ver com a charboné, a charboné é uma uva, que para testar um terroir ou um campo é plantada inicialmente antes das outras castas, ou seja, se a charboné, como tem uma personalidade muito própria, vingar nesse terreno, vai puxar toda a credibilidade no terroir para que sejam plantadas outras castas, ou seja, a cátia é, tem essa questão de primeiro contato, depois a estruturação e depois abre todo o leque de aconselhamento perante essas clientes. Então, eu identifiquei ela como uma charboné, está? Você se conhece a charboné, tem toda a característica de toda a casta de charboné, são mais de 300 castas ou cepas de tipos de charboné, que servem sempre de filtro de potencial de terroir, é plantada inicialmente, se vingar o terreno é próprio para credibilidade e estrutura das outras castas, ou seja, é uma certificação, portanto, puxei esse gancho da cátia perante toda essa primeira perspectiva visual, estrutura, uma presença e uma credibilidade, depois vem toda aquela credibilidade de mudança, alterações e, quiçá, evolução de outras personalidades. Cátia, mais uma pergunta, como é que surgiu esse clique? Ou seja, tu na infância devias ter outro objetivo, mas como é que surgiu esse clique? Esse clique da psicologia, da imagem... Vou contar algo bem pessoal, eu sempre fui uma criança obesa e adolescência obesa e eu não tinha pensado ainda na questão da minha profissão. O que eu achava muito difícil era encontrar uma roupa adequada, não existia, então você colocava um saco e saía. E disse assim, gente, adolescente, você quer conquistar, tem os meninos, tem as festas e como é que você faz, como é que você paquera, e começou a ficar muito complicado. E então eu comecei a desenvolver um estilo só meu, e que as pessoas dizem, nossa, mas isso é diferente. E depois foi então em 2016 que eu vi que esse meu estilo poderia ser utilizado para a consultoria de imagem, contando essa minha história. E é claro que eu tive todo um desenvolvimento e eu acabei emagrecendo, apesar de não ser uma mulher magra, sou uma mulher grande. E mesmo assim, as pessoas ainda dizem, puxa, como que faz para vestir uma pessoa que é maior? Como que faz para que essa pessoa seja elegante? Uma coisa bem importante, então esse clique foi quando as pessoas começaram a comentar, sabe? Porque a psicologia já era uma coisa decidida, eu queria ajudar pessoas, eu queria trazer alegria, tanto que eu não fui para a área clínica, eu fui para a área organizacional. A melhor coisa naquela área era ligar para alguém e dizer assim, você foi aprovado no processo seletivo. Alegria. Quando eu trabalhava treinamento e desenvolvimento, sempre com dinâmicas de grupo, alegria. E tratando de consultoria de imagem, é justamente isso que eu trago, é a alegria quando essa pessoa se reconhece, é quando ela olha no espelho e vê a sua essência. Então foi por aí, a confiança. Agora para finalizar, eu faço sempre esta pergunta, depois para o lado pessoal, agora eu vou para o lado intimista. Eu pergunto sempre aquelas questões em off, antes dos vestidores, o que é que eu não posso perguntar, todos sabem disso, não é? Aqueles já nos conhecem, já nos conhecem, sabem que eu gosto de quebrar o verniz, eu gosto de mostrar a uva para justificar o rótulo. Primeira vez que as pessoas te encontram, entram em contato contigo, o que é que os teus olhos dizem? Os meus olhos? Ai, que delícia, adoro isso! Ai, ai, eu acho que assim, os meus olhos, eles falam muito, né? Essa questão da máscara, de repente, aí a pessoa fala, não tem, porque os olhos, a nossa, é a nossa fisionomia, e realmente os olhos são a janela da alma, eu acredito. Mas tem que saber olhar, né? Você precisa observar muito as pessoas. Eu fico muito feliz quando as pessoas vêm me buscar, eu acho que é o brilho, é vitalidade mesmo, né? Do próprio olhar. O que é que as pessoas dizem? O que é que as pessoas leem nos teus olhos? As pessoas leem nos meus olhos alegria e comunicação. É a questão da alegria, né? Eu sempre recebo isso. Nossa, como você é alegre, como você traz essa energia, né? Como você é a luz. E eu fico muito feliz com isso, porque eu quero realmente iluminar a vida das pessoas. Uma mensagem que tu queres partilhar, para finalizar, para aquelas jovens que precisam daquela mensagem, daquela frase que tu tens, ou sempre te guiaste de alguma forma, de um livro, de um pensador, ou de alguém que tu tenhas como referência, com personalidade. Uma mensagem, uma frase que queres partilhar para o feminino que agora está a desabruxar para a sociedade. Que mensagem que tu queres partilhar? Bom, eu acho que para o feminino todo, eu não vou usar nenhum livro, nenhuma pessoa conhecida. Eu vou dizer uma coisa muito de coração. Usem cores para a sua vida. Cor é energia, cor é vibração, né? Então, abandone um pouco o preto, apesar dele ser elegante, dele trazer autoridade, né? As cores comunicam a sua personalidade. Se olhe no espelho, se namore, treine o seu olhar e use cores. Liberte-se. E foi a Cátia Taras. Então, é assim, as tuas redes sociais vão passar aqui no Roda Pé, tá? Sigam-nos no nosso YouTube, nas nossas redes sociais, onde irão passar testemunhos destas personalidades, como outras também interessantes e com muito conteúdo para passar. Cátia Taras, obrigado por ter vindo ao meu espaço. Obrigada, João. Muito obrigada. Essa mensagem, lá está. Até o próximo episódio, não perco, acompanha-me nas nossas redes sociais, tanto a nível nacional como internacional. Lá está. Até uma próxima oportunidade. E aí Legenda Adriana Zanotto